Acho que primeiro eu pensei em falar sobre pessoas que transformam a gente, mas na verdade não transformam, mas colocam luz naquilo que a gente já é, busca lá no fundo do coração, da nossa essência do ser, o que já mora na gente. Então a Fabi não me transformou, ela colocou luz e me ensinou a respirar e ter essa leitura do que eu preciso. Do que me acolhe, do que cuida de mim. E ela consegue fazer isso tanto na prática da yoga, tanto nas práticas, nas conversas de comunicação não violenta. E é um percurso muito lindo que já traçamos juntas ao longo de um tempo muito precioso. Então eu indico a yoga como um cuidado, não, porque a gente tem que se esticar e tem que esticar os ossos, não, né? É ao contrário, é acolher, é arredondar, porque eu acho que a gente arredonda e consegue olhar lá pra dentro. E é isso que a yoga com a Fabi faz, é isso que as sessões de CNV com a Fabi fazem. Com que eu me arredonde, olhe pra mim, respire e consiga olhar pra frente. Pro novo, pro difícil, pro que for. Só agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.